Coisa linda! Coisa linda! Inimigo, lado do defensor! Drumbar, Drumbar! É permitido, é permitido! Ai, tomei sua barra! Tô marcando, ficando uma chumbrinha ali. 3, spike no chão, A. Deixa pra mim, por favor! Deixa pra mim! Cortando a visão! Nem f*** nem, não! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!